A número regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunico o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, publicado em 14 de 3 de 2024. Ofício do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, publicado em 22 de 2 de 2024. Ofício do Tribunal de Contra do Estado de Minas Gerais, publicado em 23 de 2 de 2024. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 3.843-2022, 1º turno. Dispõe sobre a realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito, PTC, em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado e das outras providências. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição e análise visa, em síntese, garantir que os hospitais da rede pública estadual e os conveniados com o Sistema Único de Saúde, SUS, realizem exame dos recém-nascidos para diagnosticar o pé torto congênito, PTC. O projeto estabelece, caso o resultado do exame seja positivo, que os pacientes receberão tratamento adequado, imediato e contínuo. O tratamento será preferencialmente pelo método PON-7, evitando-se a cirurgia, que será indicada apenas para os casos mais graves ou pela correção das deformidades residuais. Ao longo de seus artigos, o projeto dispõe também acerca de tratamento pós-cirúrgico, campanhas de conscientização em seus objetivos, fontes de recursos, número mínimo de atendimentos semanais, suporte às famílias dos pacientes, disponibilização de veículos adaptados para diagnósticos ortopédicos, celebração de convênios por parte do Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídica constitucional a normal tramitação do projeto, uma vez que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual. E inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria. Porém, tendo em vista a medida pretendida na proposição em que passou a entregar protocolo de assistência em todo o país nas unidades de assistência do SUS, a referida comissão concluiu pela apresentação do substitutivo número 1. O novo texto cria uma diretriz, lei 22.422.2016, que estabelece objetivos aí diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil do Estado, de forma a garantir o acesso ao exame, o diagnóstico PTC, sem, contudo, alterar a intenção original do projeto. Em sua análise, a Comissão de Saúde considerou o projeto meritório e destacou que, entre outros pontos, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que contém anexo conteúdo à Política Nacional de Atenção a Pessoa com Petorto Congênito, já contempla muitos dos pontos previdos na proposição original e que a matéria está em vias de ser normatizada pelo diretor nacional SUS. Não obstante, concluiu pela apresentação do substitutivo número 2, que promove adequações na terminologia adotada no substitutivo número 1. Na sequência, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ratificou o entendimento da comissão, que antecedeu, e opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e, em última análise, no substitutivo número 1, implica criação de despesas para o erário, o que contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal 101, 2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não ocorre no substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Saúde. Acreditamos que a alteração proposta no substitutivo número 2, além de manter a intenção original do projeto, aperfeiçoa a legislação estadual referente à atenção à saúde materna infantil do Estado, visto que estabelece como diretriz a promoção do acesso ao diagnóstico precoce e assistência multiprofissional no neonato com pé torto congênito. Garante ainda que os protocolos a serem observados serão aqueles desenvolvidos no âmbito do SUS. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento da proporção sobre análise nesta casa. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.843, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovam, eu permaneço como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 2.99, de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a transferência de veículos usados com parcelas do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA vencidas e das outras providências. Deputada Nayara Rocha. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição em análise tem o objetivo de permitir que seja realizada a transferência de propriedade de veículos usados, independente do pagamento antecipado de parcelas do IPVA, nas seguintes condições. Um, desde que os débitos relativos aos anos anteriores estejam quitados. Dois, com débito relativo às parcelas vencidas gravado no CPF ou CNPJ do proprietário anterior. Três, com débito relativo às parcelas vencidas gravado no CPF ou CNPJ do proprietário anterior e permanecendo a solidariedade entre vendedor e comprador. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que não haveria óbvios relativos à iniciativa legislativa nem com a competência constitucionais para que a matéria prosperasse. Ainda assim, apresentou o substitutivo número 1, pois entendeu que a alteração pretendida pelo projeto deve ser inserida na Lei 14.937 de 2023, artigo 14, parágrafo único. A referida lei dispõe sobre o IPVA e da outras providências. Por seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas entendeu que a proposição é oportuna e, no tocante ao mérito, não vislumbrou óbvios a tramitação do projeto em comento, tendo opinado pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em relação a aspectos financeiros e orçamentários, os quais competem a essa comissão analisar, entendemos que a proposta não gera uma desoneração de receita, não cabe, cabendo, portanto, o cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, como já discorreram as comissões que nos precederam, o artigo 14 da Lei 14.937 de 2023 dispõe que o IPVA é vinculado ao veículo e que a propriedade desse somente poderá ser transferida, a, para outra unidade da federação, após o pagamento integral do imposto devido, b, no mesmo município ou para outro município do Estado, após o pagamento do imposto ou das parceiras desses já vencidas, ou seja, atualmente o pagamento integral do IPVA é exigido quando o veículo é vendido para outra unidade da federação. E se o veículo é vendido no mesmo município ou para outro município do Estado, existe o pagamento do imposto ou de suas parcelas já vencidas. Percebe-se, portanto, que a alteração pretendida pela proposição será mais significativa no que se refere à alientação de veículo para outra unidade da federação, mas entendemos que não haverá impacto financeiro ou orçamentário para o Estado, uma vez que, para a circulação do veículo adquirido, é necessária a prova de quitação dos tributos e dos acréscimos legais, para obter o documento de licenciamento nos termos do artigo 15, lei 14.937, de 2003, e na esteira que dispõe, artigo 131, parágrafo 2º Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9503, de 97. Ademais, conforme as comissões de Constituição, Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, também já mencionaram em seus pareceres, alguns Estados já adotaram mudanças semelhantes. A exemplo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto 67.444, de 23, Distrito Federal, Decreto 44.168, de 2023. Ainda assim, para garantir que a proposição não causará danos ao erário, entendemos que deve ser explicitada a responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente sobre as parcelas vincendas do tributo relacionados a fato gerador ocorrido no ano da alienação, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 2. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 2.99.2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 792, de 2023, primeiro turno. Institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica, na rede pública estadual de saúde da outras providências. Autor, deputado, Marli Ribeiro. Relator, deputado, Rafael Martins. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado, Rafael Martins. Aparecer para o ato para o primeiro turno do Projeto de Lei de nº 792, barra 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. O projeto de lei em epígrafe, de autoria da deputada Marli Ribeiro, institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica, na rede pública estadual de saúde. A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a proposição foi encaminhada à Comissão de Saúde, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo nº 2. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública de saúde estadual. Conforme justificativa do autor, o envelhecimento populacional é um evento previsível e ao qual devemos atentar com muito cuidado. Ele lembrou que a incidência de diversas doenças aumenta à medida que a idade avança e temos como verdade o fato de que a população está, em média, vivendo mais. A Comissão de Constituição e Justiça destacou que a matéria se encontra no âmbito da competência concorrente, já que trata de saúde pública, cabendo ao Estado suplementar as normas gerais da União. Contudo, a comissão asseverou que a proposição pretende disciplinar, por meio de lei, temática que deve ficar submetida ao juízo de discricionariedade do administrador público no exercício de sua função administrativa. Por isso, apresentou o substitutivo número 1. Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde destacou que, no final de 2016, o Colegiado do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aprovou a resolução de número 476, que, a partir de janeiro de 2017, passou a regulamentar a especialidade profissional da fisioterapia em gerontologia. A resolução define as áreas de competência para a atuação do fisioterapeuta com especialidade em gerontologia e os ambientes nos quais ele pode atuar. Assim, com o intuito de aperfeiçoar o substitutivo proposto pela comissão que antecedeu, apresentou o substitutivo número 2, com o qual concordamos para adequar as terminologias utilizadas na resolução de número 476 de 2016 do COFITO, No que concerne a competência desta comissão para proceder à análise da repercussão orçamentar e financeira da proposição, destaca-se que a implementação da medida proposta não implica em geração de despesas para o Estado. Trata-se, tão somente, do estabelecimento de diretrizes para a política estadual de fisioterapia para idosos. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei de número 792, barra 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 818-2023, primeiro turno. Altera a lei 23.904 de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social e absorvente gênero no Estado. Autor, deputado Leninha. Redistribui o projeto para o deputado Dorgal Andrada. Indago ao deputado Dorgal se está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dorgal Andrada. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 818-2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. Projeto de lei epígrafe de autoria da deputada Leninha altera a lei nº 23.904 de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social absorventes gêneros no Estado. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2 de sua autoria. Vem agora o projeto, esta comissão, para dela receber, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende instituir o Programa de Dignidade e Saúde Menstrual no Estado para promover o acesso às mulheres em situação de vulnerabilidade social, absorventes ou itens similares de higiene, bem como desenvolver outras ações de cuidado e atenção ao ciclo menstrual. Em seus artigos 4º e 5º, são elencados os objetivos do programa, bem como as ações necessárias para a consecução desses objetivos. Além disso, a proposição dispõe que o Estado poderá incluir absorventes ou itens similares de higiene nas cestas básicas, bem como isentar e reduzir a carga tributária imposta a esses produtos. Por último, o projeto estabelece que a especificação do público-alvo e dos critérios de distribuição, assim como a fonte orçamentária do programa, deverão ser definidos em regulamento próprio do Poder Executivo. Na justificação da proposta, a autora destaca que Minas Gerais tem um grande exemplo para o Brasil aprovar e sancionar a Lei Estadual 23.904.3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia do acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. Ressalta também que é preciso aprimorar a legislação supracitada com vistas a criar o programa de dignidade e saúde menstrual para que haja maior coesão e transparência nas ações executadas pelo governo, possibilitando o controle social sobre elas e o seu monitoramento pelos órgãos e instituições competentes. Por fim, a autora salienta que já existe legislação similar em âmbito federal, de forma que o projeto em tela visa suprir uma lacuna na legislação estadual. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais legais de regência do tema. Contudo, ao buscar a sistematização da matéria no ordenamento jurídico, apresentou o substitutivo número 1, qual restringe a política de definição de diretrizes, parâmetros e objetivos em respeito ao princípio da separação dos poderes. Dessa forma, segundo a comissão, não haverá interferência do legislativo na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e nem se atribuirão competências a órgãos e entidades estatais. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, considerou a proposição meritória e oportuna, uma vez que busca garantir o direito à higiene relacionado à menstruação e estimula o desenvolvimento de ações que visam a saúde integral das pessoas que menstruam. Destacou também ainda que ainda são necessários muitos esforços para se enfrentarem aos obstáculos e tabus relacionados ao tema, tendo em vista que continuam a levar as pessoas que menstruam a exclusão e a discriminação. Assim, no intuito de aprimorar a proposição disposta sobre a política de dignidade e saúde menstrual do Estado, sem retirar os aperfeiçoamentos realizados pela Comissão de Constituição e Justiça, apresentou o substitutivo número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação da proposição original poderia gerar ônibus ao erário, o qual foi prontamente sanado por meio das alterações no texto propostas pelas comissões anteriores. Consideramos, ademais, que os aperfeiçoamentos realizados por ela buscam oferecer maior apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, e, assim, evitar constrangimentos e privações durante o período menstrual. Portanto, ponderamos que o substitutivo número 2, por sanar vícios da proposição original e ainda contribuir para a instituição de uma política de dignidade e saúde menstrual no Estado deve prosperar nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 818, de 2023, em primeiro turno, na forma substitutiva número 2, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sala das Comissões, 20 de... Março. Março de 2024. Dorgal Andrada, relator. São essas minhas palavras e meu relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Dorgal. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, desconvoca a reunião de hoje às 14h30, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. E aí, eu vou voltar.